Olá pessoal, aqui é a Danyby Queen e hoje eu tô aqui no Royal High outra vez porque tem muitas coisas passando aqui e hoje eu vou mostrar pra vocês um lugar secreto de jogar roleplay que tá bem secreto, não muita gente sabe onde é e olha gente esse rabinho que eu ganhei, é o rabinho do ano novo chinês que foi dado grátis aqui, está num baú, que é o novo baú que tem aqui na atualização de Valentine e um vídeo anterior a esse, eu mostrei onde tá esse baú, então se você quiser, olha o vídeo anterior e no vídeo anterior ao baú, eu tô mostrando toda a sete, essa que eu tô usando que é de Valentine, do Dias dos Namorados, então essa sete todinha também eu tô mostrando no vídeo anterior então é isso aí pessoal, vamos lá ver onde tá o segredo, onde tá o lugar secreto mas antes de começar, deixa seu like, escreve no canal, aperta o sininho pra você não perder meus vídeos e vamos lá, vê esse lugar secreto tão legal então, tem um novo lugar secreto aqui pra você brincar de roleplay que tá bem legal então a gente vai clicar aqui nesse teleportar e a gente vai vir aqui nesse lugar, aqui e aqui gente, a gente vai vir pegar aquele barquinho e vamos ir naquela árvore, que é uma árvore nova que está aqui agora é uma nova árvore, não tinha ela antes então a gente vai pegar um barquinho, vai lá você pode ir voando se você quiser mas eu vou ir de barquinho porque fica mais legal, gente então eu vou de barquinho, vou sentar aqui e eu vou remar pra trás, ok? e eu vou ir naquela árvore que está ali nessa árvore e é uma árvore nova que não tinha aqui anteriormente olha aí, gente, eu andando de barco, que legal, gente estou parecendo a Pocahontas com essas voltas aqui, super, super tá muito legal, eu gostei muito dessa roupa e gostei muito também dos novos lugares, mapas que eles colocaram aqui e eu tenho certeza que tem muito mais coisas que a passada aqui no dia dos namorados e eu vou vir com mais vídeos mostrando pra vocês então fica ligado aí, se inscreve no canal pra você não perder nenhum ok, então vamos lá a gente vai vir por aqui e tem essa árvore aqui a gente vai dar a volta nela porque se não é essa árvore é a outra do outro lado, ok? não estou vendo nada aqui então eu estou enganada é a outra árvore ou aquela lá ai, meu gosto estou perdida talvez seja essa daqui mas uma dessas árvores está em um lugar secreto deixa eu ver aqui não é oh my gosh eu estou mentindo pra vocês não, eu não estou mentindo deixa eu ver essa daqui era aqui no final do riozinho olha que lugar legal pra tirar a foto ok, eu vou tentar na árvore que está aí na frente deixa eu ver essa daqui ok, eu vou tentar naquela árvore que está lá e pode ser que seja nessa árvore que está aqui, gente então deixa eu ver dar a volta nela não onde está esse lugar? ok onde que está esse lugar, Mr. B? oh, tem uma aqui está gente, está aqui no meio ok então eu vim eu vim de lá pra cá e não vi essa árvore aqui no meio, gente eu estou dando volta então a árvore está no meio do rio é essa daqui ok então você vai vir de lá eu vim de lá pra cá e passei direto pra aquele lugar e não vim aqui, gente é essa árvore que está no meio desse rio de aqui deixa eu mostrar pra vocês daqui eu vim pra cá e passei direto pra cá e não parei aqui é aqui desse meio então aqui, gente olha aqui a gente vai vir por aqui e olha aqui dentro olha aqui dentro nossa que legal tem um lugar secreto que também foi adicionado aqui com a atualização de Valentine's Day e do dia dos namorados só aqui do dia dos Valentine's que legal é um ótimo lugar pra jogar roleplay gente, eu estou encabulada com esse rabinho tanto que é bonitinho, gente adorei eu quero um rabinho desse pra mim gente, eu adorei o efeito é maravilhoso e olha aqui esse é o lugar novo tá cheio de surpresas cheio de brilhos muito legal tá muito legal pra fazer um roleplay muito legal mesmo então é isso aí, amiguinho esse é o novo lugar que foi adicionado com a atualização do Valentine eu espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa aí seu like se inscreve no canal aperta o sininho pra você não perder nenhum dos meus vídeos que eu venho com muitos vídeos do Royal High Club Roblox e todos esses jogos que a gente gosta muito e a gente se vê no próximo vídeo bye, bye !!!! o 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 Tchau, tchau